30 cientistas, 27 deles brasileiros, assinaram um estudo sobre o aumento das emissões de gases do efeito estufa na Amazônia nos anos de 2019 e 2020. E esse estudo será publicado na revista Nature, uma das mais prestigiadas publicações científicas do mundo. E 18 desses cientistas são servidores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O estudo foi apresentado nesta quarta-feira aqui em Brasília. Entre as descobertas está um aumento de mais de 100% nas emissões de gás carbônico na região amazônica. De acordo com o estudo apresentado pelo INPE, o aumento da emissão de CO2 na região amazônica foi de 89% em 2019 e de 122% em 2020. Este crescimento leva em consideração a média de emissões dos nove anos anteriores, ou seja, de 2010 a 2018. O estudo aponta ainda que, no mesmo período, o desmatamento na região aumentou 90% e a área queimada 42%. Números que, segundo a pesquisa, estão diretamente relacionados com o acréscimo de emissão de gás carbônico pela floresta. Mas, segundo Luciana Gatti, pesquisadora do INPE e coordenadora do estudo, há outro fator associado que explica o crescimento tão acentuado das emissões de CO2 na região, a extração de madeira para exportação. Oficialmente, e isso são dados governamentais, a exportação de madeira aumentou 700% apenas nos dois primeiros anos. Segundo o coordenador de ciências da terra do INPE, o estudo só foi possível por causa de investimentos em ciência e a construção de uma robusta infraestrutura de pesquisa no Brasil. Porque isso só foi possível porque no INPE nós temos o sistema de monitoramento de queimadas, mais o sistema de monitoramento do desmatamento e mais as emissões. E isso é que permitiu também avançarmos com o conhecimento e publicarmos um estudo tão importante como o de hoje. Para a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, o estudo mostra a relação direta entre o enfraquecimento de políticas públicas de proteção do meio ambiente e o aumento da degradação ambiental e do aquecimento global. Como demonstrado nesse estudo, o afrouxamento das leis ambientais e das políticas de combate ao desmatamento e queimada dobrou a emissão de gases na Amazônia entre 2019 e 2020, fazendo com que a região deixasse de ser um sumidouro para ser uma emissora de CO2. Nas políticas de desmatamento e no monitoramento dos impactos das mudanças climáticas é o que nós estamos retomando.